A falha de San Andreas está perto de causar o maior tsunami já registrado na história da humanidade. A rachadura de San Andreas ameaça muito mais do que apenas a paisagem. Ela é uma bomba-relógio para milhões de pessoas bem debaixo de nossos pés. Esta rachadura é reconhecida há séculos por sua imponência e capacidade de inspirar medo. Mas quão próximo estamos realmente de enfrentar esse desastre gigantesco? Será que o solo sob nossos pés é tão estável quanto pensamos? Ou um evento catastrófico está escondido a alguns metros abaixo de nós? Vamos explorar os sinais alarmantes e as possibilidades assustadoras do que pode estar por vir. Se você gosta de assuntos como este, se inscreva em nosso canal agora clicando no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo e ative o sininho das notificações para ser o primeiro a ser avisado sobre nossos novos vídeos de grande valor que estamos preparando para você. Já comenta aqui embaixo se você já ouviu falar na falha de San Andreas e acredita que algum evento desta magnitude pode afetar toda a humanidade. A falha de San Andreas, uma grande fissura na crosta terrestre, desempenha um papel crucial na formação da paisagem da Califórnia. Estendendo-se por mais de 1.300 quilômetros, essa falha vai desde o mar Salton no sul até o norte, passando pelas regiões costeiras e internas da Califórnia. Mais do que uma característica geográfica, é uma força geológica significativa conhecida pela sua capacidade de dividir a Califórnia ao meio literalmente. É o ponto de encontro de duas grandes placas tectônicas, a Pacífica e a Norte-Americana, que se chocam e se deslocam constantemente. Essa movimentação e pressão constante tornam a falha uma área de intensa atividade sísmica, com potencial para provocar terremotos devastadores. A falha de San Andreas tem um histórico notório de eventos sísmicos. Dois dos terremotos mais marcantes da história dos Estados Unidos ocorreram ao longo desta falha. O terremoto de San Francisco em 1906, um evento catastrófico, ainda assombra o psicológico americano mais de um século depois. Com uma magnitude de aproximadamente 7,9, causou destruição generalizada e perda de vidas, remodelando a cidade de San Francisco. Avançando para 1989, o terremoto de Loma Prieta atingiu com uma magnitude de 6,9, causando danos significativos e fatalidades, especialmente na área da Baía de San Francisco. Esses terremotos históricos são lembretes vívidos do imenso poder da falha de San Andreas e do perigo potencial que representa para as áreas povoadas ao longo de seu trajeto. Além desses grandes eventos, a falha também foi palco de inúmeros tremores e terremotos menores. Ao longo dos anos, a falha de San Andreas tem constantemente lembrado aos californianos de sua presença ativa. O terremoto de 1906 foi particularmente notável por demonstrar o amplo alcance da falha, afetando áreas a centenas de quilômetros de distância. Esse evento também levou a avanços significativos na ciência dos terremotos, pois foi um dos primeiros grandes sismos estudados detalhadamente. O terremoto de Loma Prieta, que ocorreu durante a World Series, trouxe atenção mundial aos riscos associados à falha de San Andreas e resultou em melhorias nas respostas de emergência e nos padrões de construção em toda a Califórnia. A atividade da falha moldou tanto a paisagem física quanto as políticas e práticas em torno do desenvolvimento urbano e da preparação para desastres. Segundo relatórios recentes, outro desastre natural pode estar iminente, com a falha de San Andreas possivelmente causando o maior tsunami da história recente de toda a humanidade. A falha de San Andreas não é apenas um tema para cientistas. Ela ganhou destaque em filmes e programas de TV, onde é frequentemente retratada como um prenúncio de algo aterrorizante. Pense em filmes como San Andreas, onde a falha é mostrada como algo gigantesco que poderia dividir a Califórnia ao meio. Claro, esses filmes tendem a dramatizar mais do que a realidade, mas eles fazem com que muitas pessoas agora vejam a falha de San Andreas como perigosa e imprevisível. Embora os filmes possam exagerar, eles ajudam a conscientizar sobre a real ameaça da falha. Isso significa que as pessoas na Califórnia e em todos os Estados Unidos devem estar informadas e preparadas para o que pode acontecer. Filmes e programas de TV sobre a falha de San Andreas realmente fizeram com que as pessoas prestassem mais atenção aos terremotos. Isso é positivo, pois mais pessoas estão aprendendo sobre terremotos e como se preparar para eles. No entanto, por outro lado, esses programas podem propagar conceitos errados e fazer com que as pessoas acreditem em mitos sobre terremotos e a ciência por trás deles. As cenas dramáticas desses filmes iniciam muitas discussões sobre as melhores formas de se preparar e lidar com grandes terremotos. Escolas e comunidades estão usando esses filmes como uma maneira de ensinar às pessoas o que fazer em terremotos reais, incluindo as etapas corretas de segurança e planos de emergência. Além disso, a popularidade desses filmes influencia até mesmo as pessoas que tomam decisões importantes, como os responsáveis pela gestão de cidades e serviços de emergência, a pensar mais sobre o planejamento e gerenciamento de desastres. Embora os filmes nem sempre sejam precisos quanto à ciência, eles realmente ajudaram a iniciar conversas e ações sobre como se manter seguro durante terremotos. De certa forma, a maneira como a falha de San Andreas é retratada em filmes e na TV mudou significativamente a forma como as pessoas pensam e agem em relação aos perigos dos terremotos. A falha de San Andreas é um exemplo marcante da natureza dinâmica da crosta terrestre, onde as imensas forças das placas tectônicas estão em jogo. Ela é um limite entre a placa do Pacífico, que se move para a noroeste, e a placa norte-americana, criando uma falha transformante onde essas placas deslizam uma pela outra. Esse movimento não é suave, mas ocorre bruscamente, levando ao acúmulo e liberação súbita de energia, causando terremotos. A mecânica da falha é uma representação clássica da falha de deslizamento lateral, onde o movimento é principalmente horizontal. Entender isso ajuda a explicar por que a falha de San Andreas é tão propensa à atividade sísmica, já que o movimento geológico contínuo em sua base é a principal causa de terremotos nesta região. A taxa de movimento ao longo da falha varia, mas em média é de cerca de 2,5 a 3,8 centímetros por ano. Esse movimento gradual acumula energia significativa ao longo do tempo, que eventualmente é liberada como terremotos. As áreas ao longo da falha onde o movimento é bloqueado devido à fricção entre as placas tectônicas são tipicamente onde o estresse se acumula mais e de onde os terremotos mais poderosos tendem a se originar. Curiosamente, o impacto da falha de San Andreas não se limita apenas à Califórnia. Ela influencia a atividade sísmica em todo o oeste dos Estados Unidos. Cientistas utilizam tecnologias de monitoramento avançadas, incluindo GPS e sismômetros, para rastrear o movimento da falha e prever eventos sísmicos potenciais. Esta pesquisa contínua é crucial para entender o comportamento da falha e se preparar para futuros terremotos. Recentemente, estudos e pesquisas trouxeram novos insights sobre a falha de San Andreas. Os especialistas descobriram que, por quase 100 anos, a pressão vem aumentando ao longo da linha de falha, indicando que há uma grande chance de ocorrer um grande terremoto em breve. Thomas Jordan, diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, alerta que a falha parece estar em um estado crítico. As pesquisas indicam que a placa do Pacífico está se movendo para a noroeste em relação à placa norte-americana, com um movimento esperado de cerca de 5 metros a cada 100 anos. Além disso, segmentos da falha, como o que está localizado ao sudeste na passagem de Cajon, não apresentaram mudanças significativas desde um terremoto em 1812, o que indica o potencial para um futuro evento sísmico. Existem vários mitos sobre a falha de San Andreas e terremotos em geral que precisam ser esclarecidos. Primeiramente, a ideia de que a Califórnia pode afundar ou se separar e cair no oceano devido a um terremoto ao longo da falha de San Andreas é um equívoco. A natureza do movimento da falha não suporta tal evento. Outro mito comum é a previsão de terremotos. Apesar dos avanços na sismologia, prever o exato momento, local e magnitude de um terremoto ainda está além de nossa capacidade científica atual. Isso destaca a importância da pesquisa contínua e da necessidade de preparação, em vez de depender de previsões. Atualmente, a falha de San Andreas está sob intensa observação devido ao seu potencial para atividade sísmica. Estudos recentes e medições sísmicas indicam que a falha está sob consideração imediável estresse. Esse acúmulo de estresse é preocupante, pois pode levar à liberação súbita de energia, resultando em um terremoto. O Centro Sismológico do Sul da Califórnia identificou segmentos críticos da falha, particularmente no Sul da Califórnia, que parecem estar bloqueados, carregados e prontos para se mover. Esses segmentos não experimentaram movimentos significativos nos últimos anos, aumentando a preocupação de um grande evento sísmico. A probabilidade de um grande terremoto ocorrer ao longo da falha de San Andreas é motivo de séria preocupação entre os sismólogos. A falha tem estado relativamente quieta por um período significativo, o que sugere uma probabilidade crescente de um grande evento sísmico em termos geológicos. Padrões históricos e o entendimento científico atual indicam que a falha de San Andreas está atrasada para um grande terremoto. Especialistas como Thomas Jordan alertaram que a falha está em um estado crítico, com a possibilidade de um grande terremoto de magnitude 8 ou superior. O último grande terremoto nesta região, o terremoto de Fortejon em 1857, teve magnitude de 7,9 e as condições atuais sugerem que um futuro terremoto poderia ser de magnitude parecida ou ainda maior. As pessoas estão em alerta para um grande terremoto ao longo da falha de San Andreas e há um bom motivo para isso. Os especialistas descobriram que grandes terremotos ocorrem lá aproximadamente a cada 150 anos. A parte sul da falha não teve um grande abalo desde o final dos anos 1600 e há muita pressão se acumulando ao longo da linha de falha, fazendo com que os especialistas pensem que um grande terremoto possa ocorrer em breve. Isso é especialmente preocupante devido à densa população que vive perto da falha em cidades densamente povoadas como Los Angeles e San Francisco. Um grande terremoto lá poderia ser desastroso. Por isso, os sismólogos estão monitorando de perto a falha, utilizando tecnologia de ponta para tentar detectar quaisquer sinais precoces de um terremoto. Embora a falha de San Andreas seja principalmente conhecida por seu potencial de causar terremotos, também há preocupação com o risco de um tsunami desencadeado pela atividade sísmica ao longo da falha. O extenso alcance da falha através das áreas costeiras e internas da Califórnia apresenta um desafio único na avaliação dos riscos de tsunami. Embora um tsunami causado diretamente pela falha de San Andreas seja menos provável, devido à sua natureza como uma falha de deslizamento lateral, onde o movimento horizontal domina, efeitos secundários de um grande terremoto, como deslizamentos de terras subaquáticos ou deslocamento de águas oceânicas, poderiam potencialmente desencadear um tsunami. O impacto de tal evento seria mais pronunciado nas regiões litorâneas, necessitando uma avaliação minuciosa das vulnerabilidades oceânicas e costeiras. Em resposta à ameaça iminente de um grande terremoto ao longo da falha de San Andreas, a Califórnia e suas comunidades locais têm se preparado ativamente para tal evento. O governo estadual, reconhecendo a gravidade do impacto potencial, tem colaborado com especialistas em sismologia e autoridades locais para desenvolver e implementar planos abrangentes de preparação para terremotos. Essas medidas incluem protocolos de resposta a emergências, estratégias de alocação de recursos e programas de treinamento comunitário. As comunidades locais, especialmente as situadas em áreas vulneráveis ao longo da linha de falha, têm sido incentivadas a participar de simulados de terremotos e a desenvolver planos de resposta específicos para suas comunidades. Esse esforço coletivo visa minimizar o impacto de um potencial terremoto e garantir uma resposta rápida e coordenada. Um dos principais focos na preparação para terremotos é aumentar a resiliência da infraestrutura. A Califórnia tem sido proativa na reforma e fortalecimento de sua infraestrutura, incluindo edifícios, pontes e utilidades, para resistir às forças sísmicas. Os códigos de construção foram atualizados para exigir projetos resistentes a terremotos, especialmente para novas construções em áreas de alto risco. Edifícios mais antigos, particularmente em áreas urbanas densamente povoadas, estão sendo reformados para melhorar sua integridade estrutural. Esse esforço se estende à infraestrutura crítica, como sistemas de abastecimento de água, redes elétricas e redes de comunicação, garantindo que permaneçam operacionais ou sejam rapidamente restaurados após um terremoto. Por exemplo, Los Angeles foi elogiada por sua iniciativa de reformar apartamentos e estruturas de concreto, servindo de exemplo para outras cidades. O Estado também investiu em sistemas de alerta precoce, que podem fornecer segundos cruciais ou até minutos de aviso antes que a agitação de um terremoto atinja áreas povoadas. Essa tecnologia tem o potencial de salvar vidas ao dar tempo aos residentes para se protegerem e interromper trens e outros transportes públicos para prevenir acidentes. A conscientização pública e a educação são componentes vitais da preparação para terremotos. O Estado iniciou campanhas de segurança pública para educar os residentes sobre os riscos de terremotos e como se preparar para eles. Essas campanhas fornecem informações práticas sobre como criar kits de emergência. O desenvolvimento de planos de evacuação familiar e a identificação de espaços seguros em casas, locais de trabalho, escolas e instituições públicas são práticas em que todos participam de simulados regulares de terremotos, reforçando a importância de estar preparado. Além disso, diversos canais de comunicação incentivam os californianos a se manterem informados sobre as últimas pesquisas sísmicas e avisos. Esse esforço abrangente de conscientização pública visa capacitar os indivíduos com o conhecimento e as ferramentas necessárias para protegerem a si mesmos e as suas famílias em caso de um terremoto. O impacto ambiental potencial de um grande terremoto e subsequente tsunami ao longo da falha de San Andreas é uma preocupação que vai além das estruturas humanas. Um evento sísmico desse porte poderia alterar drasticamente paisagens, interromper ecossistemas e prejudicar a vida selvagem. Em caso de um terremoto de grande escala, poderíamos esperar deslizamentos de terra, destruição de habitats e alterações nos cursos d'água. Um tsunami agravaria esses efeitos, levando à erosão costeira, intrusão de água salgada nos sistemas de água doce e destruição de habitats marinhos. Essas perturbações afetariam a flora, a fauna e o equilíbrio ecológico mais amplo, levando potencialmente a consequências ambientais de longo prazo. As mudanças climáticas introduzem uma camada adicional de complexidade aos riscos sísmicos na região de San Andreas. O aumento do nível do mar e as condições oceânicas em mudança poderiam alterar os padrões de impacto de um tsunami potencial, aumentando o risco de inundação em áreas costeiras. As temperaturas oceânicas mais quentes também podem influenciar a atividade sísmica, embora a extensão desse impacto ainda seja objeto de pesquisa contínua. À medida que as mudanças climáticas progridem, é crucial considerar esses fatores nas avaliações de risco sísmico e nas estratégias de preparação para a região. Esta dinâmica em evolução sublinha a necessidade de abordagens adaptativas e proativas para entender e mitigar os riscos associados à falha de San Andreas. Os efeitos das mudanças climáticas em padrões climáticos, como aumento de chuvas e inundações, podem ter consequências indiretas na estabilidade da falha. Chuvas intensas podem levar à erosão do solo e deslizamentos de terra, potencialmente desencadeando eventos sísmicos menores ou colocando estresse adicional na falha. A alteração nos níveis de água subterrânea, devido às mudanças nos padrões de precipitação, também pode afetar as pressões subterrâneas ao longo das linhas de falha. Além disso, à medida que ecossistemas costeiros como mangues e zonas úmidas, que atuam como barreiras naturais contra tsunamis, são ameaçados pelas mudanças climáticas, a vulnerabilidade das regiões costeiras aos impactos dos tsunamis pode aumentar. O foco na recuperação ambiental seria primordial após um grande evento sísmico ao longo da falha de San Andreas. O processo de restauração ecológica poderia levar anos ou até décadas, dependendo da escala dos danos. Os esforços de recuperação provavelmente envolveriam reflorestamento, reabilitação de vias aquáticas danificadas e restauração de habitats para a vida selvagem. Além disso, esforços seriam feitos para mitigar a erosão do solo e gerenciar as paisagens alteradas. O processo de recuperação visa restaurar o ambiente danificado e aumentar a resiliência contra futuros eventos sísmicos. Esta perspectiva de longo prazo é crucial para preservar a beleza natural e a diversidade ecológica da Califórnia, garantindo que o ambiente possa prosperar e sustentar futuras gerações. Os recentes avanços na pesquisa submarina abriram novos caminhos para o estudo da falha de San Andreas, especialmente suas sessões submersas. Técnicas inovadoras, como perfuração em águas profundas, veículos operados remotamente e imagens sísmicas avançadas, estão sendo utilizadas para explorar as partes submarinas da falha. Esses métodos permitem que os cientistas coletam dados do fundo do oceano, oferecendo uma perspectiva única sobre a estrutura e atividade da falha. Ao estudar essas sessões submersas, os pesquisadores podem obter informações sobre o comportamento da falha, que não são possíveis apenas com observações terrestres. Essa exploração submarina é crucial, pois fornece uma compreensão mais abrangente de todo o comprimento da falha, incluindo seus segmentos menos acessíveis. Os estudos submarinos da falha de San Andreas levaram a algumas descobertas empolgantes. Os pesquisadores identificaram formações geológicas únicas e linhas de falha anteriormente desconhecidas no fundo do oceano. Esses achados incluem variações na estrutura da falha e evidências de atividade sísmica passada que não eram aparentes em observações terrestres. Por exemplo, os cientistas observaram áreas onde o movimento da falha difere significativamente daquele visto em terra, fornecendo novos insights sobre sua mecânica. Essas descobertas aprimoram nosso entendimento da falha de San Andreas e contribuem para o campo mais amplo da sismologia e tectônica. A pesquisa submarina revelou como os sedimentos do fundo do mar podem registrar a história dos terremotos, oferecendo um novo método para estudar a frequência e magnitude dos eventos sísmicos passados. Essa pesquisa tem implicações para a compreensão do comportamento de longo prazo da falha e para a melhoria da precisão dos modelos de previsão de terremotos. A exploração de cânions submarinos profundos próximos à falha também forneceu pistas sobre como a atividade sísmica pode desencadear deslizamentos de terra submarinos que poderiam potencialmente levar a tsunamis. Os dados coletados dessas explorações submarinas também estão ajudando a refinar nosso entendimento da interação entre as placas tectônicas, particularmente em zonas de subducção, onde uma placa desliza sob a outra. Esta pesquisa é particularmente relevante para as áreas onde a falha de San Andreas interage com outros sistemas de falhas, tanto em terra quanto subaquáticas. Ao estudar as sessões submersas da falha, os cientistas podem prever melhor como a atividade sísmica ao longo da falha poderia desencadear deslizamentos de terra submarinos ou outros eventos que possam levar a um tsunami. Isso é de extrema importância para as comunidades costeiras ao longo do litoral da Califórnia, onde a ameaça de um tsunami desencadeado por um terremoto na falha de San Andreas é uma preocupação significativa. Os dados coletados desses estudos subaquáticos estão sendo usados para desenvolver modelos mais precisos para a geração e propagação de tsunamis, permitindo melhores estratégias de preparação e resposta para ameaças de tsunamis potenciais. Esta pesquisa aprimora nosso entendimento sobre o comportamento e a estrutura da falha, e também desempenha um papel crucial na melhoria das avaliações de risco de tsunami e nos esforços de preparação. À medida que essas técnicas de exploração submarina continuam a avançar, sem dúvida proporcionarão insights ainda mais profundos sobre uma das falhas mais famosas e estudadas do mundo. No entanto, a catástrofe iminente que os cientistas previram na falha de San Andreas permanece uma possibilidade muito real para o futuro próximo, e ainda está por ser visto se estamos preparados para isso. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora.